É o BHS, a Nicole e o DJ Alemark Essa já foi? Diretamente é, restante logo, fac Ei gato, fala qual é seu nome, passa seu telefone Qual horário que eu posso ligar pra você Eu não tenho iPhone e só ando de bonde Qualquer dia desses vou passar na sua TV Calma bebê, não é assim, nunca liguei pra ver material Já decidi, não tô afim, você parece um cara legal Agora eu tô focada, prefiro ficar na minha Posso, tô desapegada, ando bem melhor sozinha Você já sabe o meu nome, esquece o telefone É que eu ando muito ocupada pra atender Saio do trampa às onze, também ando de bonde Sobra um tempinho pra viver Liga Fala qual é seu nome, passa seu telefone Qual horário que eu posso ligar pra você Eu não tenho iPhone e só ando de bonde Qualquer dia desses vou passar na sua TV Vou passar na sua TV Alemark no beat, só pisada E aí meu mano Dudu Funk Oficial E aí meu mano Dudu Funk Oficial Calma bebê, não é assim, nunca liguei pra ver material Já decidi, não tô afim, você parece um cara legal Agora eu tô focada, prefiro ficar na minha Posso, tô desapegada, ando bem melhor sozinha Você já sabe o meu nome, esquece o telefone É que eu ando muito ocupada pra atender Saio do trampa às onze, também ando de bonde Sobra um tempinho pra viver Liga Fala qual é seu nome, passa seu telefone Qual horário que eu posso ligar pra você Eu não tenho iPhone e só ando de bonde Qualquer dia desses vou passar na sua TV Vou passar na sua TV Alemark no beat, só pisada Diretamente é Cristóvão de Vlavaac